Existe um plano altamente complexo para quando o rei Charles III falecer. Charles, um homem com uma autoestima comparável à de um esquilo e uma aversão a canetas, assumiu o trono da Inglaterra após o falecimento da rainha Elizabeth. Sua coroação formal ocorreu em 6 de maio, para ser exato. No entanto, dado que Charles tem 74 anos, ainda que esteja em boa saúde, é praticamente inevitável que testemunharemos seu filho, o príncipe William, tornar-se o próximo rei da Inglaterra em nossa geração. E o que é curioso é que existe um plano minucioso para quando esse momento chegar, conhecido pelo codinome Operação Ponte Menai, em homenagem a uma ponte no país de Gales. Vamos torcer para que esse plano não precise ser posto em prática tão cedo. Eis o que sabemos. A operação que trata da morte do rei Charles é chamada de Operação Ponte Menai, e ela também se relaciona com os preparativos para o funeral de Estado. O nome é uma homenagem à Ponte Menai, uma ponte suspensa no país de Gales. Na série The Crown, há uma cena que faz referência a isso, quando a secretária da rainha menciona os planos de contingência para a família real, incluindo a Operação Ponte Menai para o príncipe de Gales. Portanto, esses planos estão em vigor há um bom tempo. Embora os detalhes da operação sejam confidenciais, podemos basear nossa compreensão em duas fontes. Um artigo do The Guardian sobre os planos que foram estabelecidos após a morte da rainha, e a observação do que ocorreu nos 11 dias entre o falecimento da rainha Elizabeth II e seu funeral. No dia em que o rei falecer, uma série de ações serão postas em prática. Os preparativos para o funeral de Carlos já estão sendo planejados desde que ele ascendeu ao trono, de acordo com Simon Morgan, um ex-oficial de proteção real. A operação será iniciada oficialmente no momento da morte do rei, e os detalhes são guardados em segredo, assim como ocorreu com a Operação London Bridge para o falecimento da rainha. No dia em que Carlos falecer, a família real será informada, seguida pelo primeiro-ministro, atualmente Rishi Sunak. As notícias se espalharão para os países e governos da Commonwealth, onde o rei é chefe de Estado, e finalmente para a imprensa. Quando a rainha Elizabeth faleceu, o rei Carlos foi enfático em afirmar que a declaração oficial não deveria ser divulgada até que todos os membros da família fossem informados. Independentemente da ordem das revelações, uma nota será afixada nos portões do Palácio de Buckingham quando o rei falecer, e as bandeiras serão hasteadas a meio-mastro, como ocorreu quando a rainha faleceu. Embora a coroação oficial do príncipe William como rei ocorra meses após a morte de seu pai, ele se tornará o novo rei imediatamente após o falecimento de Carlos. Provavelmente ele fará um discurso à nação no mesmo dia, e começará a interagir com autoridades governamentais. Enquanto isso, o corpo de Carlos será transferido do Palácio de Buckingham para o Westminster Hall, onde ficará em exposição, assim como ocorreu com a rainha. O funeral de Carlos acontecerá nove dias após seu falecimento, e ele será sepultado na Abóbada Real, na Capela Memorial do Rei George VI, no castelo de Windsor.